e as 80% hoje não é só parar que o papo filho hoje é bagulho louco sábado da fofoca o bagulho está estralando é bem de cedo para quem dormiu perdeu perdeu foi muita coisa o bagulho hoje vai ser loucura com doideira e já conta que eu vou para hoje parece que o cara falou que o repulsor tá do lado do barril lá e já acordaram de bom bagulho já tá ficando louco lá de lado e aí eu já vou acelerar esse rush aqui porque eu acho que nós vamos ter que ele ainda ia fazer uma volta ali hein se meu amigo o resto precisar rapaz tô usando aqui do apoio aqui eu vou falar então tamo chegar gente dois tickets na baga pronto filha já pensou em parcelar o gol de para caixar a sua conta que você pode vem pro rei dos cães ponto com ponto br e aí